Jeová RB Divulgações Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, com meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, morrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também, pro seu dia não faz Eu tô indo aí, pra voltar sem você e com raiva de mim Ah, oh, sofrimento! É Gil Carrara, horrível! Gil Carrara Fui buscar carinho, onde nunca tive Fui buscar amor, e deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só ensalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração, mas vale a localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, com meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, morrar com seu batom e a cara de palhaço Falar um eu também, pro seu dia não faz Eu tô indo aí, pra voltar sem você e com raiva de mim Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, com meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, morrar com seu batom e a cara de palhaço Falar um eu também, pro seu dia não faz Eu tô indo aí, pra voltar sem você e com raiva de mim Eu tô indo aí, pra voltar sem você e com raiva de mim